Bom dia, meus amores. Então, depois de duas semanas nublado e chovendo aqui em São Pedro, hoje resolvi eu ter uma tréguazinha. O que eu vou fazer? Preciso sair mais ou menos meio-dia, só volta cinco, mas teve um solzinho. Então, eu vou não ficar arriscando, eu queria lavar a roupa da Alice toda na mão, porque assim que a minha mãe fazia com as nossas roupas. Apesar que a minha mãe também não tinha máquina de lavar, né, gente? Enfim, é assim que muita gente faz. Só que eu até comprei aqui, ó, um baldinho só pras coisas dela e uma bacia. Apesar que aqui em casa eu tenho um mesmo. Se tivesse dois, eu ia higienizar um e deixar pra ela. Mas como só tem uma bacia aqui em casa e um balde, eu acabei comprando isso aqui pra ela. Só que aí o que eu vou fazer? Eu não vou ficar muito até em cima, né, gente? Então, eu vou comprar, eu vou... Meu marido fez a higienização da máquina, ou seja, aquela higienização que o próprio fabricante manda você fazer a cada tantos meses, que é encher a máquina, lavar ela com água sanitária, batê-la pura. Então, meu marido tinha feito isso, acho que uns dois dias atrás pra gente esperar o solzinho pra bater algumas roupinhas dela. Então, o que eu vou fazer? Já que eu vi ontem no jornal que agora, daqui pra frente, ia abrir o tempo, eu vou escolher só aquelas peças grandes, já mostro pra vocês, e vou bater na máquina. Aí eu comprei esse produto aqui, que foi o mesmo que eu usei na roupa do Maurício, quando ele... é... esse aqui. Eu lembro que a minha mãe, quando ele ia ter filho, minha mãe de sete, ela fazia uma água bem fraquinha de sabão em pó. Mas já que existia isso aqui no mercado, a gente poderia... pode comprar. Eu acabei comprando esse aqui na época do Maurício, pra usar, lavar as roupinhas dele, e comprei esse aqui pra roupinha dela também. É... ele é delicado, é própria roupa de bebê mesmo. Aí eu vou separar algumas coisas grandes, tipo manta, hidridãozinho, toalhinha, é... jogo de berço, é... fronha, lençolzinho, essas coisas, sabe? E vou ver aqui o que eu vou fazer, se eu vou deixar as roupinhas pra lavar depois. Acabei de tirar tudo da embalagem. Aí assim, meninas, eu não comprei aquele monte de coisa não, tá? É... porque perde muito rápido, e tem coisas aqui que não perde, mas eu posso comprar depois. Não vou ficar exagerando, endividada, pra comprar um monte de coisa que eu sei que depois eu posso comprar. Então aqui eu comprei esse dredãozinho aqui, bem fraquinho, tá? Bem fininho. Ela vai nascer no verão, né? E tem um grosso, mas eu acho que não vou botar de junto aqui não, porque eu acho que é muita coisa. Vou pensar, vou abrir ainda. Ele é o mais grossão. Comprei três fronhas extras, porque caso ela... como eu vou comprar só dois joguinhos de lençóis, caso ela... como é que fala? Esqueci o nome, deu branco agora. Como a memória tá pouca, não vou tentar lembrar não, depois eu coloco aí. Deu branco. Na Bahia fala gofa, mas é outro nome que vocês falam aqui. É... três fronhas extras. Comprei três coelhos desse coelho... Comprei três coelhos desse mais simplesinho assim, só que ele é bem grandão, sabe? Dá até pra forrar algum lugar, se é a casa de um amigo que você for, alguma coisa assim. Comprei dois mais bonitinho, arrumadinho, tá? Comprei duas... é... fraldas... é... toalha. Essa aqui, essas duas. Essa aqui é a rosa forrada por dentro. Essa aqui é a toalha fralda, eu acho. Tô em branco. Tá? Aqui é fralda de pano e aqui é toalha de fralda. Porque ela é forrada. É uma toalha de capuz forrada por dentro com fralda, tá? Aí eu comprei duas dessa, ok? Comprei uma amarelinha porque chega de rosa. Gente, impressionante. O mercado tem sido rosa e lilás. Comprei esses dois aqui. Por enquanto ela não vai usar mesmo. Comprei essas duas mantinhas bem simples. É bem simples, não. Comprei essas duas mantas e vem mais uma no... saída da maternidade. Aí eu comprei... é... já mostrei, né? O outro forro de cama, não. Não sei, não. Tá aqui. Peraí, calma aí. Esse aqui, trocador. Comprei essas... é... cinco... é... toalhinhas que servem pra boca, pra mão, pra botar no ombro, pra criança não... não ter contato com a roupa direto. Eipa! Comprei esses dois jogos de lençóis. Dois jogos de lençóis. Tá vendo? E a minha vizinha, ela faz isso aqui. Ela falou o nome, é... esqueci o nome. Vou botar na tela pra vocês. É porque, de uma hora, isso eu não usei. Então, eu esqueci. É... pra colocar o bebê nas costas. Enfim. Ela faz... ela... deu um saquinho de venda, bonitinho. Eu já girei. Ela faz e tinha lá e me deu esse pra Maria Alice. Pronto. Por enquanto, deixa eu ver aqui o... o outro se dá pra lavar aí na máquina. O outro é esse aqui, ó. Tá vendo? Aquilo que vem na caixa, bem fofão, bem gostosão, assim. É esse. Só que eu não sei se eu boto ele junto com aqueles ali, não. Tô em dúvida. De soltar algum pelinho. Apesar que ele é anti-alérgico, sabe? Mas eu fico na dúvida de colocar ou não. É... talvez eu vou passar ele só numa aguazinha mesmo, assim, rapidinho. E se não secar hoje, seca amanhã. Enfim, vamos lá. A roupa ficou pronta. Já estou tirando já. Na verdade, eu não sou muito supersticiosa, não. A gente fica acreditando nessas coisas. E se bater na máquina, fica com dor de barriguinha. A criança vai ter cólica. Não acredito nisso, não. Se eu estava com medo de lavar, é de poder estragar por ser tão delicada, entendeu? Mas como o sol vai a semana inteira, sim. E teve gente falando que teve bebê com oito meses. Então, eu fiquei pouco com medo. Então, eu preferi lavar logo. E vai dar onze horas já. Vai acontecer o que eu não queria. Que é ir pra rua e deixar a roupa no varal. Se eu vou chegar a cinco, cinco e pouco, então, infelizmente, vai acontecer isso. Mas fazer o que, né? A porta já está seca quando eu chegar. Já chego passando roupa, passando já. Mas eu acho que não sei. E vou passar em cima da cama, porque eu não tenho um tábua de passar. Bom, resolvi aproveitar logo a máquina. E vou lavar e enxabar na mão. E centrifugar na máquina. Roupas no varal. Eu só queria ter comprado o pregador de plástico. Que eu acho que é melhor pra colocar roupa, né? E, mas, enfim. Meu varal é pequeno. Deixei só uma passagem ali pra gente não ficar batendo a cabeça na roupa. E o que falta ali agora é só o... O edredom que eu coloquei pra bater. Mas eu acho que eu não saio de casa essa parte que já vai dar seca. Eu tiro e coloco eles. Agora, galera, eu vou correndo. Pronto. Roupa no varal, o que eu vou fazer? Eu vou tirando logo esses cabides que vêm, sabe? Nas peças. Pra amanhã, já vou acordar botando a mão na massa. Porque isso aqui tudo estava me deixando muito tensa, né? Olha aqui as roupinhas que eu coloquei pra ela. Esse aqui estava me deixando tensa porque estava tudo sem lavar. E as pessoas falando que ia ter filho de oito meses. Enfim. Fiquei nervosa. Mas agora que já está quase seca ali. Essa aqui amanhã eu acordo cedo e laço. O guarda-roupa eu ainda não... O guarda-roupa eu ainda não passei. Não armei, né? Pra que eu estou vendo aqui. Mas eu já quero fazer isso também o mais rápido possível. Porque não adianta eu lavar e não tenho onde guardar. Mas mesmo assim, se o guarda-roupa não estiver pronto logo rápido, depois que eu passar, eu vou colocar tudo dentro de uma... Pegar uma... Uma fronha da gente. E vou guardar dentro das fronhas. Passadinha, limpinha. Entendeu? Olha que fofo isso, gente. Que coisa mais linda. Esse aqui é o mijãozinho, né? Que fala... Eu comprei só os dois só. Porque quase não se usa muito isso mais. É... O bory agora ganha, né? O bory com a calça está ganhando. Mesmo assim, eu comprei esses arrumadinhos assim pra colocar debaixo da roupinha. E... Olha isso aqui, gente. Isso aqui me fascina. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Muito fofo, né? Bom, vou fazer isso mesmo. Tirar de dentro aqui pra começar a lavar já. Comprei algumas coisas bem simplesinhas, sabe, gente? Porque perde muito rápido. Então não se empolga muito, não. Esse é meu segundo, mas também a minha mãe já teve um monte. Mãe desde sete. Então eu já sei mais ou menos o que vai... Comprei essas aqui de pezinho. Ó. Bem simplesinho, gente. Cada uma dessas custou dez reais aqui na cidade onde eu moro. Aqui. Então, vou mostrar pra vocês então o que eu comprei pra mim pra ficar nesses dias. Na maternidade, dois dias, né? Se Deus quiser, eu fui pro parto normal. São dois dias. E pra ficar em casa os primeiros dias. Comprei essa calça aqui folgadona. Já que eu tô um pouco desprovida de roupa. Depois que eu cheguei no sul, acabei não fazendo compra pra mim. Lá no sul, eu só usava muita roupa de frio. Então eu comprei essa calça aqui, que ela é um pouco confortável. Dá pra ficar em casa numa boa. Ela foi R$29,90. Tá? Esse tecido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse tecido, tá vendo? Comprei numa lojinha assim. Essas lojinhas baratinhas mesmo. Foi R$29,90. Mas é bem grossinha. Tô até pensando em comprar mais uma. Comprei essas camisolas aqui. Pra ficar com ela nos primeiros dias. Porque dentro de casa eu posso... Como eu comprei um tamanho G. Meu tamanho é M. Comprei G. Dentro de casa eu posso puxar os peitões pra fora. E dar pra ela. Nesses dois aqui, né? Nesse caso. Pra ficar em casa. Pra ficar na maternidade. Eu comprei essa aqui. É... Que aqui abre. E eu comprei também o... Já vou mostrar pra vocês já. Dois sutiãs pra amamentar. Que tem aquele de dispositivo na frente, tá? É... E comprei esse sobretudo. Caso receba alguém na maternidade. Eu vou colocar por cima. Porque na verdade ela não é transparente. Mas pra eu ficar confortável. Aí eu comprei essa aqui. Que também tem. Essa aqui foi R$22,99. Cada um. O sobretudo R$22,99. E a... Aqui também. Aqui a mesma coisa. Só que nesse caso eu não comprei o sobretudo. Eu tenho um ali. Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu tenho esse. Que é de... Foi presente de uma ex-patrua minha, tá? Ele é de... Seda. Tá? E aí eu vou usar ele por cima daquele ali. Aí nessa... Na mesma loja que eu comprei a calça. Tinha essa... Esse vestidinho, tá? Ele... Foi bem baratinho também. Eu acho que foi R$29,90. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar... Como eu achei assim... Eu gostei do tecido. Achei o tecido bonitinho. Eu vou comprar 11 botões pra trocar. Que esse aqui é bem... Bem assim... Bem simplesinho. Então eu vou comprar. Aí isso aqui... Eu vou botar tudo na máquina agora. Eu vou lavar com o mesmo... Já que vai ser a roupa... As roupinhas que eu vou ficar com ela... Pros primeiros dias de vida. Eu vou lavar com o mesmo cheirinho... Que eu lavei a dela. E aí assim... Isso aqui... Como eu comprei uma quantidade grande... Grande não. Aquelas roupinhas que eu comprei tudo na mesma loja. Eu ganhei isso aqui de brinde. Mas creio eu que no kit berço que eu vou comprar. Que eu não comprei ainda. Porque eu não sei se eu vou montar o berço. Bom... Vocês já sabem. Por causa da chuva. A mordação na casa. Enfim. Ó... Pra vocês verem como tá ali no cantinho da minha parede. Tá vendo? Tá tudo úmido lá. Então... Eu não sei se eu vou abrir. Porque... Se no kit berço vier um... Se no kit berço tiver... Eu deixo isso aqui e dou pra alguém de presente depois. Não sei. Ou fica um no berço e o outro fica lá no... No sofá. Mas enfim. Eu tô pensando ainda se eu vou lavar. Comprei esse... Travesseirinho. Porque ele tem furinhos, né? Que é pra... Antissufocante. Mas eu vou comprar mais um. Que é aquele que tem o furo no meio. Que o Maurício... Eu colocava o Maurício ali e encaixava a cabeça. Falta agora um chinelinho de dedo. E mais algumas coisinhas que estão ali. Depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Vou almoçar agora que eu tenho que ir pra rua. Então, meus amores. Lavando a roupinha dela. Colocar pra secar. Depois arrumar um dia pra passar. E eu vou encerrar esse nosso vlog por aqui. Foi a pedido de vocês que gravei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Vai ajudar bastante o canal. E sim! O próximo vídeo que eu voltar. Será um vídeo de receitinha pra vocês. Tá bom? Já tá tudo aqui bolado na cabeça. Um beijo e deixa seu like. Tchau!